E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Raí e pessoal, hoje neste vídeo vou mostrar para você como criar um grupo aqui no Instagram atualizado. Mas antes eu quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Para começar, acesse o aplicativo do Instagram e acessando o aplicativo do Instagram aqui na tela inicial, você vai ver e vai clicar sobre o ícone do direct, tá? Ou do message, o meu está aqui com o número 1 e você clicando aqui, o que você vai fazer? Você vai ver e vai estar clicando sobre o lápis e esta folha aqui, um lápis sobre a folha no canto superior direito. E você clicando aqui, ele já vai levar vocês para essa guia aqui e você vai escolher as pessoas que você deseja colocar no seu grupo. Vou escolher aqui somente duas pessoas e vou clicar em criar bate-papo em grupo. E clicando aqui, criar bate-papo em grupo, aguarde ele carregar para vocês. E o que você vai fazer? Você vai clicar sobre o nomezinho atual do seu grupo e clicando aqui, ele já vai levar vocês para essa guia e você vai clicar em alterar nome e foto. E aqui você vai denominar o nome para o seu grupo, vou colocar aqui grupo raí e vou tocar para salvar. Podem ver que já ficou alterado e vou tocar em alterar novamente e vou vir aqui em alterar foto do grupo e vou clicar em escolher na biblioteca e aqui eu vou escolher a foto que eu desejo colocar no meu grupo do Instagram e vou tocar para avançar. Tocando para avançar, ele já vai mudar a foto aqui para mim e aqui você pode alterar o tema, você pode copiar o link de convite, ok pessoal? E aqui tem controles do bate-papo e aqui vocês podem estar fazendo algumas alterações. Pronto pessoal, aqui está o meu grupo e aqui você poderá enviar mensagens agora, ok pessoal? Lembrando que você pode adicionar neste grupo quantas pessoas você quiser. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais.